Estação de compra aliada chegando. Estação de compra aliada pronta. Rapaz, eu sei que a polícia subiu no ônibus e eu fiquei com o cu que não passava uma agulha, né, mano, conhecendo a polícia no Brasil. A polícia na Inglaterra não vai ser muito diferente. E aí, o cara subiu no ônibus com a maior paciência do mundo. Virou pra... Subiu no ônibus, aí ele perguntou assim. Vocês viram alguém fumando no ônibus? Aí eu pensei, mano, é agora que esses caladinhos vão me caguetar aí. Mano, não compra o armamento ou não? Bora. Tem uma caixa aqui em cima. Tem uma loja aqui, pô. Aqui o dinheiro. Aqui o dinheiro. Minas Borboleta aliadas aqui. Tem dinheiro aqui. Vão até a zona segura. O carancinho tá sozinho? Dois. É dois. É dois. Rapaz, eu sei que o cara foi perguntar, velho, que é... Cadê? Que se alguém tinha fumado lá e ninguém falou nada, mano. Todo mundo simplesmente ficou calado. Essa caixa aí é nossa ou é que caiu? Essa aqui caiu. Vocês não tinham pegado a caixa? Comprei, joguei lá fora. Nossa, você jogou onde que os caras estavam, mano? Puxa, eu vou jogar onde, Deus? O cara apareceu depois que eu joguei. Eu deitei dois ainda. Eu matei, eu matei um ali. Cuidado. Mais um. Dá pra pegar pela parede aqui, eu acho. Não. Os inimigos mobilizaram o Vant-R. Mosquito hostil online. Galera, onde cês tão? Aqui. Eu peguei ali a roupinha de alguém. Olha. Tô fugindo, hein? Tô saindo. Lá pra debaixo ali, ó. Tô indo pra... Tô fugindo. Olha, eu morri aqui. O suger tá sendo caçado. Tá indo embora. Vai vim, vai vim, vai vim Amarelo, presta atenção Foi tu que derrubou, Caramba, esse cara? Foi Ele tá correndo ainda Não, é outro, isso aí Ah, meu Deus, tá vindo ali Cadê tu? Tá ali o outro Como esse Coloca 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 essa mina aqui, ó É, a gente tá embaixo Eu quero andar aqui, ó Deixa eu ver se tá longe, mano Eu desci aí, então Vou ficar aí, né? É Rapaz, tomei uma snipada Eu tenho... Tabecei o melado A cueca tá toda suja Eu tô com caixa de munição e caixa de colete, viu? Ô, Caramba, coloca a mina ali, ó No corredorzinho aqui, ó É pra onde? Qualquer lugar pra dentro aí Não deixa na visão não, cara Foi pra trás Mas todo mundo que desce aí não olha pra baixo, pô Porque se ele resolver olhar, ele vai explodir isso aí Aí vai dar o sinal pra gente Voltem pra suas patrulhas Mas ele... Pode matar a gente, né? O cara de um especialista está aliado Porque ele consegue passar e... Explode depois, né? Uhum Caralho, esse local aqui é o pê, velho Preços da estação de compras reduzidos Muito bem, duas entradas, né? Deve ser ali Tem cara em cima Ataque aéreo de precisão, inimigo Cuidado Inimigo chegando na A.O Não, cara Lá na torre, lá onde eu... Onde eu tava, subiu um cara Eu tinha deixado aquele bagulho magnético lá Olha o barulho Tudo 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 É bem em cima da oriente a gente está Guardião inimigo ativo Opa, estouraram tua bomba. E aí, o time entrou, entrou? Ah, que mentira! Porra, não deu pra te salvar, beijo. Não, tô tranquilo. Tem um inimigo descendo na área. Olho no céu. Seu esquadrão entrou... Caralho, maluco, foi... Ó, tem gente lá. Tem mais gente, ó. Tem reforços chegando na área. Estação de cumpra inimiga a caminho. Salve. Deitou, entrou, entrou, entrou. Cão dá? Aqui, aqui. O caramba, tá nessa frente. Não dá pra ver. Entrou, Carbet. Eu vi. Passou. Ah, o que tá passando? Ah, era dois, mano. O que tá passando? Vai se vingar. A ressortência já era. Tem mais... É agora, tio. Entra sempre pela falta. Puta que pariu! Eu finalizei o cara... O amigo dele não marcou... Chegou, tô de nada, hein? Chegou, tô de nada, hein? É melhor se equipar. Tem 10 caralhos no fone lá. É mais grana pelo seu esforço. A informação de compra aqui. Você vai comprar a máscara, eu acho. Ah, sobre... O que a gente também tinha morrido, né? Desce aqui embaixo, ó. Desce aqui embaixo. Achei um fuzil de batalha. Mano, eu tenho um negócio de gás aqui ó. Eu tenho aquele bagulho de pular. Pela cordinha de voar. Como gás batendo em nós, nós puxamos a cordinha e metemos o pé lá pra ser aqui, né? Tá bom. Ixi, pegaram o Kanubé, pegaram o Kanubé. Meu Deus do céu. Olha a letra do cara que matou. Os dois caras, a letra é japonesa. Oxi, ele tava mirando pra parede. Oh, me pegou. Desceu aqui, desceu aqui. Continua pressionando. Vou andar aqui pra eles. Vou morrer, morre na água. É uma mulher, porra. Seu corpo é muito gasolético. Heros. A energia aí na cozinha, viado. É louco. Mano, esses caras tá esquisitos demais, mano. Se liga. Oh, 15 kills. E o outro tá com quantos? Nosso guardião tá sem energia. 9. O outro tá com 3 kills. Movimento indo pra lá. Eles só jogam bem mesmo. Bora, põe roupa aí, cara. E checa aí a tua roupa da escola agora. Vê que eu tô jogando aí. Não, eu sei que eu tô mandando te checar agora. Agora não ganha. Né que chegou? Nossa, bixi Maria. O homem mais apilão de todo o COG. O homem é com 80 seringas no bolso. Olha quem mata ele. Agora passou de tristeza. Eu cheguei. Se o cara sobeu usar essa seringa aí, mano Ele vira um imortal, mano O que é? Os pijotes usam esse negócio aí E saem correndo de um lado pro outro, mano Ninguém pega É o famoso cagão, né? Não, os moleques estão deslizando Escorregando de um lado pro outro Tu erra todos os tiros Não, meu, eu tô falando No meu caso, é o famoso cagão Sai correndo Bora, põe uma camisa aí Não me olhe assim, viada Que eu não gosto de me olhe assim Na boa Não gosto mesmo, filhão Usa esse tempo pra praticar um pouco A luta de verdade é em breve Caraca, meu personagem Sobe rapidinho a escada Tem um inimigo descendo na área Olho no centro Idiota, batido Todas as estações luz verde A gente vai mobilizar e mostrar quem manda Ixi O cara tá esquisito Eu lembro de Sidewinder, mano O cara tá jogando no servidor gringo Aqui tem todo tipo de esquisito Mano, o cara tá jogando de Sidewinder Com um tiro single Tá ligado? Dudududu E quem tava errando um tiro Exigência Sobreviva pra imobilizar colegas caídos Parte pra fazer isso mais rápido Atenção, a gente recebeu um Esse aqui, ó Se vocês querem, eu pego ele lá Não, agora já foi Não pega lá, a gente cai no bairro Não, cai no bairro já caiu aqui já Não caiu aqui, né Vocês me podem Ah, você me distanciado Tem um cara caindo aí Tem um cara caindo aí embaixo Puxa aí, ó É só pra falar que eu atirei Já tava morto, tá? Uhum Cadê o menino? Você vai pegar o trem ou não? Ué, não pegamos a caçada? Não, pegaram aqui, porra Peguei agora Tem uma direção abaixo? É, eles põem no prato Tira daí Pega um prato Não viaja Bora, caralho Para de me olhar Você vai ter outra chance Mas vale a pena Seu companheiro tá de volta na luta Bom trabalho Ok, já dá pra comprar Ah, não Atenção Tem um esquadrão inimigo caçando você É É É 15 mil Então dá pra comprar, Neto Eu e você aqui, ó Vai pra compra Parece que esses dados mostram a área da próxima propagação de gás Vamos pra estação de envio marcada pra gente decriptar Rápido Tem uma oportunidade de ganhar mais hoje Deixa ela avançar Entrega de armamento aliada a caminho Vai cair um negócio aí Fica esperto aí Tão brigando aqui Ah, eu consegui aqui Transferência completa Marcando a próxima propagação de gás no mapa tático Oh, caramba, aqui, ó Pega aqui Pegaram? Pegaram Pegou Aqui, ó O esquadrão inteiro tá na zona segura Eu mando pegar esse loadout que eu achei minha arma no chão pra ele não sumir Não adianta, daqui a pouco vai... Não, mas só se alguém morrer e quiser pegar de novo, entendeu? Ah, tá Pra gente chegar aqui Mano, vai lá pro... Pro farol? Vai pra lá Vai Vem cá, Rumba Falta uma caixa de suprimentos Vai assegurar Caixa de suprimentos assegurada Contrato concluído Eu vou ficar aí Onde sempre fica Ele pegou a caixa dele e correu lá pra trás Pra onde fica a maquininha de troca Que dinheiro Oh, caramba Ah, esse já tá, já Que isso, mano? Pô, caramba, devia ter caído pra dentro, pô Poxa, isso, acho que eu consegui controlar isso Cheguei o ataque Eu tava marcando o cara Ele pegou o loadout E me matou ainda Soldado inimigo chegado Ele não tá batendo você Você despertou eles Não, 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 não Não, não T�o Tepo Tinto Tentando Tindo Fim Tentando Ah, eu me esqueci que vocês não vão mexer, botou no prato, filho, botou no prato, tudo? Caramba, joga essas vinhas aí, apaga a luz da cozinha lá, né, né, cara, sem querer O que eu fiz foi coisa, né, pega a luz aqui, ó, e o que? Inmobilizar um mosquito. Obrigado. Filha da puta, oxe, eu não peguei a porra do bagulho. Eu vou morrer. Ainda tem companheiros fora da zona segura. Como é que você tá, Silver? Nada, nada, nada. Bug, eles são bosta desse jogo. É, beijo, é dois, deitei um na escada, na escada, na escada. Subiu. Puta, matou. Deitei um na escada, mano. Seu colega tá remobilizando. Muito bem. Aí, aí, vai cair aí mesmo, né? Os cara tava de escudo, carambé. Caralho. Vai até município, mano. É que cair aí, mano. Ahn... Vocês vão ficar caindo aí toda hora? Aqui, isso não dá mais, não. Cai comigo, pô. Vocês tem dezessete mil. Tem reforços de galo na área. Dá pra vocês comprar a arma de vocês aí. Se prepara, a janela de resurgência vai fechar. Tô morrendo. Ô, Silver, joga outro dia no chão, hein? Aqui. Vou jogar aqui do lado de fora. Seu companheiro tá de volta na luta. Bom trabalho. Caralho, cara. Me arrebentou. Não coletinha, Silver. Caramba. O Neto, não dá o dinheiro. O que eu vou lá comprar? O dinheiro tá aqui, ó. Acabar com todos os... Tinha mais armadilha ali, mano. Seu esquadrão... É pra comprar o quê? Lealt? É. E um bunt, se der. A liquidação acabou. Você comprou o bunt? Ah, eu quero não dar. Lealt. Se... Agora que eu me lembrei que se representava sem... Não vou pegar no dodge, não, velho. Vou ficar com o dodge desses trouxas aqui. Mano, tem cara a barco. Tem cara a barco. Tem. Inimigo chegando na A.O. Caralho, eu preciso de colete, velho. Aqui, caixa de colete aqui, ó. Neto, joga a mina pra mim, por favor. E tem um aqui, ó. Tem dois no teto. Lindo! Fez um telhado azul. Ficou massa, Silver, não, né? Não. Ah, eu não volto. Volta sim. Car, se aproximando. Ah, aqui pra trás não tem ninguém, ó. Muito bem. O quadrão tá na zona segura. Foi mal. Vem rosa, vem azul. Vem azul. Vem azul que tá limpo. Vem azul que o teto tá limpo. Vem carambeque. O teto tá limpo, viado. Tô tentando pegar meu loot, carai. Calma. Aí, gordão. Agora tá cheio, gordão. Calma aí, gordão. Segura aí que já entra na minha vaga que eu vou buscar meu filho ali. É que uma hora eu volto. Tem contratos muito valiosos em jogo. Carambeque. Joga ali no chão, em qualquer lugar ali, ó. Tem um inimigo descendo na área. Olho no céu. Marcado aí, a costa de vocês aí, ó. Dentro da casinha, ó. Acho que ele vai ficar pra ficar. Alguém tem caixa de munição? Muita munição de AR? Tu tem só cinquenta. Tô tento, beleza. Não, tô tentando. Tá vindo aqui na minha esquerda, desse lado aqui, ó. Tô escutando o passo no barco, eu acho. Ai, trouxa. Tem mais vindo do meu lado aqui. Oito. Mais mina? É a gente contra um time. É a gente contra um time. Ah, três times ainda. Três times, cara. Alguém tem mina sobrando? É. Três times. Quatro. Quatro pessoas, ó. Ai, 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 ó. Morreu. Vem aqui, ó. Eita porra, mano. Tá, agora seis três contra um. Tá no teto, né? Tá no teto, né? Quebrado. Tá no teto, tá pegando ele. Quebrado ali, ó. Ih, o cara comprou. Tá bem aí dentro do gás? Pera aí que eu te finalizo. Interroga, porra. E é o gol. Gol! Não acabou? Caiu outro aqui na minha direita. Ó o gol. E lá vai o gol. Chutou. Partiu. Cruzou. E é gol. A regra é clara. Tem mais um ainda, cara. Em cima. É mesmo, papai. Eu pensei que ia aparecer na final, porra. Esses caras ficam caindo nas contras, velho. Mas na final assim, mano, não tem problema para comprar. Porque os caras vem quebrado e a gente vê os caras caindo. É, mas às vezes, né? Que nem foi o caso do Free Killer naquele dia lá. Dá merda pros caras, mano. Pera aí então. Mas é porque os caras estavam trezando com outro time embaixo, né? A gente não tava trezando com ninguém. Vitória. O meu tudo aí é... Vou te pegar esse telefone da tua mão, hein? Papai ganhou o jogo, tu não terminou a comida aí? Da onde que eu saio com o outro cara? Que começou por paraquê um monte de cara. Pois é, eu não entendi também, mano. O cara foi na loja. O cara foi na loja e encontrou. Ele comprou três e aí depois começou a brotar mais gente, porra. Não, no time tava vivo. Ei lá, mano. Tá errado isso, mano. No meu... Pra mim mostrava que faltava... Era a gente encontrar um que comprou mais três. Porra, Nômade. Cinco, 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 cinco. Eu já voltei. Vou ali buscar o meu filho e já volto.